Tome posse do que é Deus e a probi Tem muita gente invadindo o que é dos outros Tome posse do que é Deus e a probi Tem muita gente invadindo o que é dos outros Teu coração é meu, ninguém pode invadir Teu coração é meu, não vou dividir Não venha com essa história de sem isto e sem daquilo O que é meu é meu, ninguém tasca, não dou nem um quilo Não venha com essa história de sem isto e sem daquilo O que é meu é meu, ninguém tasca, não dou nem um quilo Tome posse do que é Deus e a probi Tem muita gente invadindo o que é dos outros Tome posse do que é Deus e a probi Tem muita gente invadindo o que é dos outros Teu coração é meu, ninguém pode invadir Teu coração é meu, não vou dividir Não venha com essa história de sem isto e sem daquilo O que é meu é meu, ninguém tasca, não dou nem um quilo Não venha com essa história de sem isto e sem daquilo O que é meu é meu, ninguém tasca, não dou nem um quilo O que é meu é meu, ninguém tasca, não dou nem um quilo